MÚSICA MÚSICA Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Muito obrigado a todos os inscritos. Agradeço pelos comentários e pelos likes. Galera, hoje estamos gravando a moda antiga. Quem não sabe, no começo do canal era assim, nem aparecia. Só falava das miniaturas. Meus queridos, eu até falei sobre essa miniatura aqui, que nesse vídeo que eu faria dela, eu estaria anunciando se ela estaria à venda mesmo ou não. Então, meus queridos, eu estou numa dúvida tremenda se eu vendo ou não. E vocês vão entender o porquê, porque ela é muito bonita, muito detalhada. Apesar que o acrílico dela veio quebrado, está com um probleminha aqui. Então, se eu fosse vender, eu daria um desconto aí. Mas, galera, por enquanto eu vou segurar ela, tá? Eu não vou vender por enquanto. Se mais pra frente eu for vender, eu aviso vocês. Mas, por enquanto, ela vai fazer parte da minha coleção. Até pra estar fazendo um conjunto ali com a minha Brasília Amarela, né? Opa! Vocês vão ouvir barulho de obra, galera. Se não, eu não consigo gravar o vídeo. Hoje é segunda véspera de feriado, né? 7 de setembro. Estamos aí com a galera trabalhando a todo vapor. E ela é quatro portas, né? Ela é diferenciada. Bom, vamos estar mostrando ela em detalhes. E vamos conversando aí a respeito dessa bela miniatura. Bora lá ver em detalhes com vocês! Que beleza de miniatura. E ela é rara, ó. Quatro portas. E teve no Brasil, viu, galera? Eu achei que nem tinha. No Brasil, porque eu mesmo nunca vi. Mas teve dessa miniatura... Essa miniatura é desse carro aqui no Brasil. E foi entre... 1977 e 78. Por aí, alguma coisa assim. Veio para o Brasil essa miniatura de quatro portas. Mas, na verdade, ela já era vendida pra fora, né? Desde 1975. Se eu não me engano, é isso. Eu falei alguma bobagem aí. Pode corrigir que não tem problema, tá? Olha que bacana, galera. Essa roda. Vamos colocar um zoom aqui. Olha isso. Ó. Pela época, pneuzão borrachudo, né? Hoje em dia, tudo pneu fininho, né? De 50 pra baixo, 55 pra baixo. Mas olha o detalhe disso, galera. Não, não. Tem que voltar a traseiro de novo. Olha isso. Freezinho, né? Olha. Muito bem feito. Símbolo ali escrito Brasília. E quatro portas, né? Era um modelo raro. E não vendia muito na época, né? Infelizmente. Eu acho que nem pegou, né? Olha que legal, galera. Vocês estão conseguindo ver aí? Olha o volante. Lembra muito o volante de Fusca, galera. Olha que legal. Olha os banquinhos. Olha isso. Que bacana, galera. Olha que top. Muito rica em detalhes. Muito legal mesmo. Olha só. Olha só. A parte da frente. Bonita, né, pessoal? Muito bem feita. Desenho do tanque de combustível. Olha lá. Da Volkswagen. Collection. Bom. Coleção, né? Coleção da Volkswagen. Que legal aqui, né? O pininho que abria o porta-malo. Tinha acesso ao motor. Pra quem não conhece, é novo. Era motor traseiro. O motor ficava aqui, ó. Tanto que isso aqui é ventilação pro motor. Muito bacana, né, pessoal? Olha. Muito bem feita. Olha que legal. Tava certa. E eu virei ao contrário. Olha lá. Olha lá. Escalando pro 43. Volkswagen Brasília. Quatro portas. Muito bacana, né, pessoal? Muito top. Essa miniatura. Gostei, viu, pessoal? Sinceramente. Acho que eu não vou vender, não. Eu adocei. Eu adocei a boca das crianças e tirei, né? Meu Deus do céu. Mas se por ventura mais pra frente for vender, eu aviso pra vocês. Mas... É... Muito bonitinha. Eu não sei se eu vou... Vou me desfazer dela, não. Eu já tinha falado que eu ia... Quando eu fizesse o vídeo dela, eu avisaria, né? Mas, galera, eu acho que não vou vender, não, hein? Olha que legal aqui, ó. A caixa acrílica dela, ó. Né? Ela tinha 55 cavalos, ó. A velocidade máxima, 138. Fazia 8,7. Pelo que o acrílico dela veio meio estragadinho. Claro que se eu fosse vender, eu ia dar um desconto por causa do acrílico. Que tá zoado, né? Mas... Sinto muito, galera. Por enquanto... Ela não vai estar à venda, tá? Vou segurar ela aí. Aí, se eu for vender mesmo, eu aviso vocês. Tá bom? Eu até tava imaginando um preço aí, por causa daquele quebrado. Né? Já incluindo o frete, uns 90. Mas... Segura aí, galera. Que por enquanto, eu não vou vender, não. Vou deixar ela aqui na... Na minha coleção. Tá bom, meus queridos? Dá até pra fazer um vídeo, né? Falta amarela. Fazer uns outros vídeos bacanas aí. Por enquanto... Vou segurá-la aqui na minha coleção. Galera, é isso aí. Logo mais, tá? Provavelmente vai ser na última semana do mês. Eu vou fazer o sorteio da Saveiro. Pra quem não assistiu o último vídeo passado, assiste lá. Já veio. E aí eu vou divulgar uma foto lá pelo Instagram, né? Pra galera participar. Colocar as regras que precisa pra participar. Não é pago, tá? É totalmente gratuito. E eu vou estar fazendo uma live. E no final da live, o sorteio. Destinando esta bela Saveiro. Pra um de vocês, tá? É isso aí. Eu acho que por enquanto é só. E logo mais, já vou estar anunciando aí. Onde vocês vão ter que comentar lá no Instagram. Tá ok, galera? Ficam com Deus. Abração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!